Tá quanto aí, colega? Tá quanto? 16h12, hein? Pra quem, 16h? 6 minutos Tá em 3h Quase 6h 16h12 O inferno! Oi, irmão! Essa boicica! Vai, 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 Davi! Acabou, tá? Acabou? Acabou, acabou! Acabou! Tá em 3h! Tá em 3h! Vem pra porra! Tá em 3h! Vem pra porra! Vem pra porra! Ó, lá, 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 lá! É só dois, é só dois. É só dois. Alguém se traía aqui. O seu tempo. Aaaaah! Aaaaah! Opa! Aaaaah! Opa! Obrigado.